Laura vai se deleitar com seu novo cargo e logo vai começar a abusar do poder, ela vai até mesmo expulsar José Mendes de sua própria casa, só pra humilhar o ex-patrão, mas quanto maior o salto, maior a queda não, e Laura vai acabar percebendo que não deveria ter mexido com a doutora retada, já que Kandoca vai tentar conseguir o cargo de José de volta na base do tapa, tudo poderá acontecer logo após José acabar expulso da sua própria casa, Kandoca vai se oferecer pra receber José em sua casa, mas o empresário vai continuar indignado, ele vai dizer, Não tá certo não Kandoca, eu cumprei aquele apartamento pra morar aqui na cidade, agora eu sou botado pra fora da minha própria casa, eu não posso admitir uma coisa dessas não, Kandoca fala, Mas esqueça isso José, esqueça isso homem, há males que vem pro bem, tu não queria aproveitar pra ficar mais próximo de mim, então, tu vem aqui morar comigo e pronto, tá tudo resolvido, José insiste, posso, eu posso morar contigo Kandoca, mas não muda o fato de que não foi por escolha minha, eu fui arrancado da presidência da minha própria empresa, e agora expulso da minha própria casa, se eu não tomar uma atitude agora, o que é que vai ser depois, vão me arrancar da empresa, pode apostar que eles vão me obrigar a vender minha parte, Kandoca reclama, onde é que tá o problema nisso meu amor, é só uma empresa, tu faz outra se quiser, além do que, pra que ficar em uma empresa que não te querem, vai viver brigando contra tudo e contra todos, é? José vai dizer, Não é tão simples assim não, Kandoca, as coisas não podem ser assim, essa empresa chegou onde chegou, pelo fruto do meu trabalho duro, eu dediquei 10 anos de minha vida pra conseguir todo esse sucesso, eu não posso simplesmente jogar tudo no lixo, e começar do zero também não é nada fácil, né? Kandoca vai argumentar, mas tu não estaria começando exatamente do zero, né? Não, dessa vez tu já estaria começando com muita experiência na hora, não é verdade? Não, sem contar que ainda que te fossem a vender sua parte na empresa, tu vai sair com o belo de um capital pra recomeçar, ó eu tô errada. José vai pensar por alguns momentos e vai concordar, não, tu tá certa, Kandoca, tu tá certa mesmo, Eu não sei onde é que eu estaria sem tu em minha vida, vice, eu me tornei uma pessoa muito determinada, eu não deixava ninguém atravessar meu caminho, alguns diriam até mesmo que eu sou vingativo, mas tu, tu me faz olhar a vida por outros olhos. Poxa, graças a tu, Kandoca, eu posso parar e pensar se essa batalha vale mesmo a pena. Os dois se abraçam e José fala, Tá certo, tá certo, eu vou parar de brigar contra o mundo, eu vou mudar pra sua casa e vamos seguir em frente com a nossa vidinha. Kandoca vai gostar muito disso, até perceber que a ideia do hospital também está ameaçada sem José na presidência. Em uma das reuniões, Kandoca vai dizer, Mas Laura, esse projeto já, já tá aprovado por José, me diga, qual o motivo de mandarem paralisar as obras do hospital de Canta Pedra? Laura vai ser muito cínica. Mas você mesma deu a resposta, Kandoca, esse projeto tinha sido aprovado pelo José, mas como ele foi votado pra sair da presidência da empresa, todos os projetos que ele tinha aprovado também serão reavaliados pela nova presidência da empresa, pra ver a viabilidade e interesse da JM Shaday em investir. A nova presidente da empresa, no caso, sou eu. Laura dá um sorriso muito falso pra Kandoca, que logo responde, Mas então, Laura, tu sabe bem o quanto esse projeto é importante pra cidade? E pelo que me consta, tu também tava muito envolvido nesse projeto, então deve conhecer bem os detalhes. Será que tu não poderia tomar logo essa decisão sobre o hospital, não? Porque, veja bem, eu sei que tu deve tá atarefada, mas é que um projeto desse tamanho não pode ficar parado, né? Mas pro desespero da doutora, Laura vai cancelar o projeto só pra pisar ainda mais em cima de José. Ela vai dizer, Eu sinto muito, Kandoca, mas é exatamente por eu conhecer cada detalhe do projeto do hospital que eu tenho que cancelar imediatamente tudo relacionado a ele. A JM Shaday não tem nenhum interesse em se envolver em infraestrutura municipal. Isso é obra que compete aos órgãos públicos. Você deveria falar com a prefeita Gicilaine sobre isso, porque na minha empresa não vamos dar continuidade. Kandoca fica indignada. Sou empresa, Laura? Sou empresa? Pelo que me consta, essa empresa ainda é de José. Mesmo que ele não esteja mais na presidência, ele ainda é um dos donos dessa empresa. Laura vai rir e vai dizer. É apenas modo de falar, Kandoca. Não fique tão nervosa. Olha, se te serve de consolo, eu acho que esse projeto do hospital era mesmo ótimo e tinha tudo pra dar certo. É realmente uma pena que eu tenha que cancelar tudo, mas eu prefiro não arriscar o meu cargo e acabar igual o José. Afinal, eu não sou o dono dessa empresa, né? Então eu não posso arriscar minhas fichas como ele fez. Kandoca sai da reunião fervendo de raiva. E ao chegar em casa, não vai encontrar José, mas sim Xaviera, que vai estar trabalhando como empregada da doutora. Xaviera vai dizer. Poxa, gente, Kandoca. O que foi que aconteceu? Parece que tá com a macaca. Kandoca vai responder. Eu tô mesmo, Xaviera, eu tô mesmo. Mas não é culpa sua, não. Eu não pretendo descontar em tu, não. É só que Canta Pedra vai acabar ficando sem hospital. É duro a gente sonhar e não conseguir realizar, não é mesmo? Xaviera, muito grata pela ajuda de Kandoca, que ofereceu um emprego, tirando a azarada da Rua da Amargura, vai questionar. Ah, Kandoca, o que foi que aconteceu? Tu saiu daqui tão satisfeita? Esse hospital ia fazer a diferença na qualidade de vida de todo mundo aqui. O que é que deu errado? Kandoca desabafa. A verdade é que quem tava levando esse projeto do hospital sozinho era mesmo o José. Agora que ele foi arrancado da empresa, o projeto foi cancelado. Xaviera fala. Mas quem ficou no lugar dele não foi a Laura? Ela teve coragem de cancelar esse projeto? Mesmo depois de morar aqui na cidade e ver o quanto o povo precisa desse hospital? Kandoca confirma. Pois é, menina. Laura não tem coração, não. Ela só quer saber do novo cargo dela. E não quer tomar nenhuma decisão que bota em risco a posição dela na empresa. Xaviera diz. Isso tudo aconteceu quando aquele advogado de meia tigela chegou na cidade. O Márcio. Eu acho que tem dedo dele nessa história, viu? Se Kandoca fica curiosa e questiona. Do que é que tu tá falando, Xaviera? Parece que tu sabe mais do que tu tá me dizendo. É verdade isso? Me conta de tudo. Não me esconda na dica de nada. Xaviera diz. Olha, eu não gosto de fofoca. Isso que eu vou lhe contar não é nada confirmado, não. Apenas algumas suspeitas que eu tenho. Kandoca fala. Pois me conta de uma vez, moleque. O suspense tá me matando. Xaviera, apesar de estar sozinha na casa com Kandoca, se aproxima da médica e fala. Eu acho que Laura conspirou com esse advogado pra puxar o tapete de José. Ela atarra de olho nesse cargo dele já não é de hoje, Kandoca. Kandoca rebate. Mas que besteira, Xaviera. Que absurdo. Eu conheço Laura muito bem. Isso não se fala de uma mulher, não. Tu sabe muito bem como é difícil pra uma mulher conquistar seu espaço no mundo dos negócios. Laura é muito dedicada. Muito ambiciosa. Mas ela não é desonesta, não. Ela nunca daria uma rasteira dessas em José. Xaviera comenta. Isso pode até ser verdade. Mas tu sabe muito bem o que as más companhias podem fazer a uma pessoa, não é mesmo? Por mais honesta que ela seja. Ou talvez ela não seja tão honesta assim, não é mesmo? Kandoca se preocupa. Mas de que más companhia tu tava falando, Xaviera? Olha, abra o jogo logo de uma vez que eu não gosto de ficar no escuro desse jeito. Você fica falando puxaradas. O que é que tu tá sabendo que eu não tô? Xaviera mais uma vez se aproxima de Kandoca pra contar um segredo. Laura está tendo um caso com Tertulinho. Ela, Márcio e Tertulinho estão trabalhando juntos, em segredo. Isso não é boato, não. Eu mesma vi. E Cira me confirmou que Márcio e Tertulinho tavam mesmo juntos com Laura e a trabalho. Agora tu me diga, Kandoca. Tu me diga. Explicar Márcio e Laura trabalhando juntos é muito fácil, né? Mas e Tertulinho? Tá fazendo o que junto desse grupo? Na certa, a ideia de puxar o tapete de José partiu dele. Kandoca vai ficar com a pulga atrás da orelha. Olha, se isso que tu tá me dizendo for verdade, Xaviera insiste. É verdade, Kandoca. É verdade. Eu juro por tudo que é mais sagrado pra tu que é verdade. O que eu ia ganhar mentindo pra quem me estendeu a mão quando eu mais precisei? Kandoca continua. Tá certo, tá certo. Mas então, se isso é verdade, então quer dizer que Laura está acabando com o projeto do hospital só pra se vingar de José Mendes. Xaviera comenta. Ou então a manda de Tertulinho pra se vingar de José e de tu também, né? Kandoca garante. O que quer que tenha sido, eu vou tirar essa história limpo. Ah, se vou. Eu vou conversar com o Tertulinho. Ele não vai ter coragem de mentir na minha cara. Não depois de tudo que aconteceu. Kandoca então vai se encontrar com o Tertulinho e vai dizer. Tu tá sabendo que o projeto do hospital foi cancelado? Tertulinho fala. Poxa, foi mesmo, é? Sinto muito, Kandoca. Ela fica brava. Sente nada, seu mentiroso de uma figa. Tu já tava sabendo. Eu já sei que tu tava trabalhando na surdina com Laura e com Márcio pra puxar o tapete de José na empresa. Mas fica tu sabendo que essa sua brincadeirinha me custou o hospital. O sonho de fazer a diferença pra esse povo, Tertulinho. Tu não tem vergonha nessa sua cara lavada, não é? Tudo isso era pra tu se vingar de José por ter te forçado a assinar o nosso divórcio, foi? Tertulinho vai ficar muito envergonhado e vai dizer. Eu não queria isso não, Kandoca. Eu lhe juro. Eu só queria tirar José da empresa. Mas não queria te prejudicar de forma nenhuma, não. Isso é obra de Laura. Foi ela que resolveu cancelar esse projeto. E eu não pude fazer nada. Eu me arrependo muito de ter embarcado nisso. Eu juro que eu não sabia que isso ia acabar lhe prejudicando. Eu te amo, Kandoca. Jamais farei qualquer coisa pra lhe prejudicar. Kandoca vai falar. Então quer dizer que foi a Laura a culpada por tudo, não é mesmo? Pois eu vou ter uma conversinha muito séria com ela. Talvez até mais do que uma conversa. Mas eu garanto que ela vai se arrepender de tudo que fez. Mas o vídeo ainda não acabou não, hein? E eu vou te contar o tamanho da surra que a Kandoca vai dar em Laura. Se você ficar comigo até o final desse vídeo. Me diz uma coisa. Você acha que o Tertulinho vai se arrepender das suas maldades pra ajudar a Kandoca? E realizar seu maior sonho? Sim ou não? Me conta sua opinião nos comentários que eu quero ficar sabendo, tá legal? Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Que eu vou ficar esperando, hein? Tá combinado, hein? E agora voltando pra nossa história, Kandoca se despede de Tertulinho. Mas o filho de Deodora não vai deixar que ela vá falar com Laura sozinha, não. Kandoca, tu tá de cabeça quente pra acabar fazendo alguma besteira. Ela rebate. Pois eu lhe digo que foi Laura quem fez besteira, Tertulinho. Ela não tinha o direito de dar um golpe na empresa e ainda por cima prejudicar toda a população carente de Canta Pedra. Isso não vai ficar assim, não. Mas não vai mesmo. Kandoca entra no apartamento que era de José e Laura toma o maior susto. Kandoca? Tertulinho? O que vocês estão fazendo aqui? A doutora avisa. Eu venho aqui pra falar que eu já tô sabendo que tu puxou o tapete de José e também que cancelou a obra do hospital pra se vingar. Tertulinho já me contou tudinho. Laura vai olhar pra ele furiosa e Tertulinho se justifica. Ela já sabia de tudo, Laura. Não havia sentido em negar. Kandoca fala. Pois agora eu quero ouvir de tua boca, Laura. Diga. Diga que tu desse esse golpe na empresa. Confesse. Confesse. Laura ri e fala. Pois foi isso mesmo. Foi isso mesmo, Kandoca. É bom que você e José se acostumem. Porque eu não vou parar por aqui. Kandoca parte pra cima dela. Pois tu vai se arrepender até o último fio de cabelo. Que eu vou fazer questão de arrancar. Sua golpista deu uma figa. Sua filha deu uma égua barranqueira. Eu gravei a sua confissão. Amanhã mesmo tu vai devolver o cargo pra José. Eu entrego as provas pra polícia. Kandoca vai encher Laura de tabefes. Tabe, 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 tabe. Sua filhota deu uma égua barranqueira. Tabe, 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 tabe. Sua filha deu uma rapariga. Tabe, 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 tabe. Nunca mais tu vai passar perna em ninguém nessa vida. Tabe, 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 tabe. Laura vai pedir. Já chega, já chega, já aprendi minha lição. Eu devolvo o cargo pra José. Eu devolvo, eu devolvo a casa. Eu devolvo tudo. Kandoca. Então para de bater e questiona. É o hospital de Canta Pedra? Laura confirma. O hospital será retomado imediatamente. Kandoca comemora. Enquanto o tertulinho fica só olhando pra Laura. Toda estapeada no chão. Gostei de ver. Muito bom, Kandoca. Não se esqueça de se inscrever no canal pra ficar ciente de todos os vídeos que eu trago só aqui pra você sempre com muito humor e leveza. Como esse aqui, ó. Que está aparecendo agora na sua tela. Ele está cheio de novidades. e tem mais uma notícia incrível da novela Mar do Sertão. Um grande abraço e até amanhã.